Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. No site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. É igual na época você pegar uma atleta, porque assim, por exemplo, o Wellness. Hoje o Wellness é mais atlético, mas era um outro padrão. Para o Wellness se tornar profissional, ela se tornou uma categoria mais atlética, as atletas estão mais musculosos. Mas não era assim. Era um físico mais liso. Era mais liso, era mais gostosona, assim, a saradona. Tinha gente que nasceu o Wellness, não precisava fazer nada. Podia comer cotagem para o Integral, que ia continuar o Wellness. Hoje não, hoje as atletas estão mais atléticas. Então, assim, tinha gente que... E aí tinha essas que nasceram o Wellness. Eu vi muito isso na época que o Wellness era assim, que a pessoa nasceu o Wellness. Ela precisava fazer... Só treinar. E, né, segurar na dieta e treinar, que ela já era o Wellness. Queria ser figure. Com a perna desse tamanho. Com a bunda desse tamanho. Então, assim... Se ferrava muito. E não ficava bem. Então, isso aí, o erro, pra mim, é de quem orienta. Que tá sendo mal orientado, né? Muito mal orientado. Aliás, tem vários hoje em dia, né? Ah, isso é. Que poderiam ser... É... Grandes atletas e estão sendo mal orientados. E o que... Pode falar. Principalmente as mulheres, né? Nego enchendo as mulheres de hormônio. Nossa, nem fala. Que isso. É. Fala até sobre isso, porque assim... Não, pode falar. É. Eu falo sobre hormônio, né? Eu tenho curso de hormônio. Eu, quando comecei a usar hormônio, com 42 anos, eu sempre pensei muito... Eu nunca fui uma mulher de feições finas. Sempre fui brutona. Olhão, bocão, carão. Falei, cara, se eu usar... Eu tenho que usar o hormônio menos virilizante possível, porque... Na mulher, além dos colaterais que o homem já tem, a mulher tem dois colaterais que o homem... Duas situações que o homem não tem. Que é a virilização, porque todo hormônio ou é testosterona, ou derivado direto ou indireto. Que é... Adquirir as características masculinas, isso é irreversível. Não regride. E o rebote? Homem não tem rebote. Homem tem inibição de eixo HPT. Mulher tem rebote. Para o hormônio, o ciclo fica fofonete, celulite pra caramba. Por quê? O estrogênio da mulher, quando ela para, ele começa a ser produzido de forma descontrolada. O estradiol, que é o hormônio bom pra mulher, né? O E2, beleza. Mas aí a estrona, que é o E1 também. Que é o que dá fofonetice, celulite pra caramba. Então a mulher entra em depressão, é muito ruim pra mulher. Então eu fiquei... Eu estudava muito isso. Eu falava, gente, eu tenho que usar um hormônio que seja o menos danoso. E aí eu optei em usar masteron, que é só a única coisa que eu usei na minha vida. Que é propionato de hidrostanolona, que é um derivado de DHT. Tem colateral? Claro que tem. Eu tenho barba, filho. E eu só uso, quando eu vou competir, 200mg na semana. Tô sem nada. Ófio, eu não uso nada. Só meu GHzinho lá de velhice, né? Doizuí dia. Só que o pelo não regride. É uma virilização. É um nível de virilização. Eu já fiz laser. Eu faço barba. Eu não minto. Eu falo pra galera. Dia sim, dia não. Mac 3, filho. É um nível de virilização, um grau de virilização baixo, pelo. É baixo. Acho que por individualidade também. E pela quantidade, né? Que foi pouca. É baixo. Só que um nível... Existem cinco graus de virilização, assim, mais ou menos. Um nível 4, 5 de virilização, você tem mudança da face, do crânio. É muito bizarro. E a gente tá vendo isso acontecer. Por quê? A mulher, em hipótese alguma, deve usar testosterona. Hipótese alguma. E procurar os hormônios de uma família, normalmente da família dos derivados de DHT. E mulher não combina duas drogas. O homem combina porque o homem precisa da testosterona como droga base. Por causa da inibição do eixo. Mulher não faz isso. E eu vejo o wellness. Eu vi uma wellness, 2ml de estano, dia sim, dia não. Nossa. Que é o mais... O que mais detona. Perfil lipídico, as articulações. É o que mais detona. Estano tem lá nos meus videozinhos, é só assistir. Então, assim, a gente tá vendo nos rostos, as meninas, eu tenho 50, cara. Você vê garota de 20 e pouco com cara de 50 anos. Porque o hormônio envelhece. Muito. Aumenta muito os radicais livres. Envelhece demais. Então você vê as mulheres com o rosto envelhecido. As meninas com infertilidade. Tem uma que tá desesperada, me procurou ali, pelo amor de Deus. Eu quero ser mãe. Falei, cara, depende da quantidade de merda que você fez. E as feições que não voltam, não mudam. Vai ficando daquele jeito. E as testas que vêm no meio da cabeça. Isso é uma das coisas que hoje tá sendo um dilema pra mim. Porque, eu acho que eu já conversei isso até com você. Eu não vou me entupir de hormônio com 50 anos. Primeiro que eu não quero estragar, eu não quero detonar o meu rosto. E na minha categoria no pró, tá complicado. O grau de virilização tá muito, muito pesado. E assim, e se eu não faço... Beleza, em off, eu tô de igual pra igual pra todo mundo. Óbvio que eu não vou conseguir meter... Antigamente, o objetivo no pró, na One, mas era chegar o shape próximo da Juliana Malacarne. Hoje é pra chegar próximo do Big Ram. É, virou a mini bodybuilding. Pô, então... Não é só o volume, porque assim, se você for ver o tamanho... Tamanho, eu peço até bem mais, assim, do que várias que estão ali. Mas é o formato do shape. Hoje a Juliana Malacarne, ela agora foi mãe, postou uma foto dela no último Olimpia. As formas eram mais femininas. É absurdo. Não tem mais o Amaz daquele jeito. Então, assim... Agora virou tudo X. Quando eu... É, fica mais... Fica menos arredondado. Fica menos feminino cheio. O cheio físico não é fluido, que nem... Exatamente. Exatamente. A Juliana era... Incrível. Eu vi hoje as fotos... Até que parou, porque não tinha nem o que fazer demais. Exatamente. E ela parou, porque na época, eu lembro que eu assisti o vídeo dela, tinha várias questões, e uma delas era isso. Era o nível de virilização e tal. Então, assim, hoje eu vendo isso, eu não sei se eu quero subir. Porque eu não quero... Daquele jeito eu não vou ficar. Sim. Então, eu vou chegar lá, vou fazer figuração, porque não tem como. Meu shape fica bom, fica, mas já não tem mais nada a ver com esse padrão. O desenho é outro. Entende? E pra mim não mudou nada, porque é o que eu te falei. Eu sou bodybuilder independente de ter o palco, não. Mas isso é um... É uma coisa que eu tô vendo, que os coaches, por falta de conhecimento, que... Eu te falo, cara, 90% não sabe nada de hormônio. Não sabe as famílias dos hormônios. Não sabe o que é classe 1, classe 2, o que é família da testosterona, o que é família 19-nor, o que é família derivada de DHT. Não sabem nada. Tem aquele... O combo que sempre usam em preparação. Não sabe que a sinergia entre as drogas, não sabe. Eu sei que não sabe, porque eu vejo os protocolos. Então, combina. Você combinar duas drogas da mesma família, de mesma classe, você só potencializa os colaterais. Você não tem mais resultado. É negro botando o primo com o masteron. Tem muito. Muito. Não existe. Ou um ou outro. A prima é um DHB, é derivado de... É uma de hidroboldenona, mas é da família dos derivados de DHT. Ou usa um, ou usa outro. Então, assim, eu vejo direto. E isso vai potencializando os colaterais. Então, eu acho muita falta de informação de quem prepara e de quem está sendo preparado. Isso é bizarro. Quem está sendo preparado está seguindo cegamente, como se aquilo ali fosse a última verdade. Como se a pessoa fosse Deus, não é? É bem complicado isso. Bem complicado, porque eu agradeço até hoje que eu comecei com o Roberto. É, o Roberto é um querido. Até a preparação desse ano, eu fiz todas com ele. Competi desde 2015, ano sim, ano não. Sempre com ele, aprendi com ele a fazer dieta. Que talvez se eu fosse para alguém já de primeira, que vai mudar a dieta toda semana, 3 dias vai mudar a dieta. Talvez eu não tivesse a mesma cabeça que eu tenho hoje, que eu passava uma dieta, que eu passava 3 meses de preparação com aquela mesma dieta ali e chegava bem. Ele sabia como é que eu ia ficar. Sim, sim. Gente, essa história de que esses caras mudam muito. Vé, se tu comer arroz com frango, for variando só as quantidades, você vai chegar do mesmo jeito. Muda muito, porque eu não trabalho com atleta. Eu nem consultoria, assim, eu faço raramente. Eu sou formado em Educação Física e tal. Hoje eu tenho a loja, mas eu sou da Educação Física. E aí as pessoas me procuram. Eu até tenho, quando eu dava personal, alguns alunos continuaram em consultoria online, mas eu não pego atleta. Por quê? Porque eu tenho ódio desses seres que vieram de nada, né? A pessoa está comendo frango há um mês. Ai, está enjado de frango, desgraçado. Então vai deixar de ser atleta. E aí o coach não quer perder o din-din, aí fica mudando. Mil flexibilidades, mil adaptações. Fica mudando para o Nutella, não enjoada, comidinha. Tu entendeu? Cara, não tem segredo. É aquela mesma merda, direto. E é isso que acontece. Por isso que o nego fica mudando, porque o cara não quer perder o cascalho mensal. Eu já dou logo meia dúzia de esporro. Aí eu parei. Cara, eu falei, eu não aguento. Uma vez eu preparei uma Uelna, sei lá, eu estou um mês comendo frango. Mas eu falei, é desgraçado, eu como tilápia 20 semanas, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Tinha de ser ridícula. Aí como eu partia para a grosseria. Falei, eu vou parar, cara. Eu não tenho paciência. Aí eu perguntei, não, eu não faço. Não faço, não, consultoria de atleta. Porque eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência.